Até o Natal eu vou tentar fazer builds em vários preços para jogos, para quem estiver interessado e quiser comprar agora para o Natal algum PC, eu vou fazer algumas builds durante esta semana e a próxima. Se quiserem votar nos preços das builds, têm no separador da comunidade aqui do canal, podem ir lá e escolher qual é o preço que mais vos interessa e eu irei fazer por ordem. Hoje vamos ver aqui uma build entre os 900 e os 1.100€ e eu vou-vos dar duas opções de builds para vocês escolherem. Este vídeo é patrocinado por VIP Cidica e Deals. Aqui podem arranjar os melhores preços em jogos e software. Podes ter umas chaves do Windows 10 OEM por um preço brutal. Para isso basta procurares por Windows 10 Pro e selecionar o produto com o melhor preço. Coloquem o meu código de desconto CS25 para 30% de desconto em qualquer chaves. Depois o pagamento é feito de forma segura por PayPal. O pagamento estando efetuado recebem as chaves na vossa conta e também no vosso e-mail. Para ativar o Windows basta procurar por Ativar, no menu Iniciar do Windows e colocar o vosso código. Não se esqueçam que com o código do Windows 10 conseguem fazer upgrade para o Windows 11 gratuitamente. Para mais informações sobre o patrocinador, carregar nos links em baixo na descrição. Vamos começar aqui com a primeira opção nos 920€. É uma opção que vocês vão conseguir jogar todos os jogos à vontade a 1080p. Alguns jogos provavelmente vocês vão conseguir jogar à vontade também a 1440p se for o caso. Isto é uma build AM4, Ryzen 5000. No entanto, depois eu vou dar uma opção um bocadinho mais cara e com um bocadinho de upgrades para o futuro. Portanto, vamos ver o que é que escolhemos aqui nos 920€. A começar pelo CPU, temos o Ryzen 5700X. Continua a ser dos processadores mais espetaculares pelo preço. 17290, são 8 cores, 16 threads. É um CPU muito bom. Se vocês, por acaso, quiserem o topo dos topos dos Ryzen 5500, 5800X 3D, isto seria o ideal para quem já tiver uma build AM4. Fazer o upgrade para o 5800X 3D ficava top. Portanto, CPU 5700X. A nível de cooler, temos o Deepcool, o AK400 Zero Dark Plus. Este cooler é espetacular. Tenho um vídeo no canal a falar sobre este cooler, se quiserem. Eu a testá-lo com um 13500 da Intel. Por isso, o vídeo está no canal, mas eu sei que este cooler funciona muito bem e que a nível de temperaturas é brutal. Portanto, é mais que suficiente para este 5700X. A nível de motherboard, temos aqui uma Asus Prime B550 Plus. É uma board ATX. Asus Prime, nas B400, ou nos AM4, as Asus tinham BIOS muito boas. Nos AM5, mais ou menos. Agora sim, já estão mais estáveis. A minha é uma Asus, da AM5. Mas agora já estão muito mais estáveis. No entanto, com o Ryzen 5000 e a anterior, eu nunca tive problema com a minha board Asus. Até é a board que eu estou a usar para gravar este vídeo, porque está no meu computador de gravação e streams. É uma board Asus, uma B350, já é antiga. Mas esta aqui, B550, é mais que 100, 4 slots de memória. Portanto, vocês vão poder fazer perder memória se quiserem no futuro. O CPU, eu pôs aqui o 5700X, provavelmente irá ser lançado no início do ano, no 5700X3D. Se vocês quiserem aguardar mais um bocadinho, não será má opção. A nível de memórias, temos aqui 32 GB de memória. DDR4, 3600MHz, CL18. O sweet spot, normalmente, anda ali por volta dos 3200MHz. No entanto, eu pôs 3600, se vocês quiserem fazer um upgrade com 5800X3D. São capazes de gemifrar ali um bocadinho mais de desempenho. Não cada diferença seja muito. Se vocês quiserem baixar um bocadinho ao preço, podem pôr umas memórias CL16 a 3200MHz. Não baixa muito, dá para baixar para aí 10€, nem isso. Mas, se for o caso, se quiserem baixar, podem escolher 3200MHz. A realidade é que a diferença não é muita no desempenho. A nível de disco, temos aqui um Team Group, de um Tera SST NVMe. Eu acho que isto não é o mínimo dos mínimos. Seria 500GB, que ainda dá para instalar alguns jogos, não muitos. Mas, um Tera, acho que chega perfeitamente para instalar o sistema operativo, mais alguns jogos. Alguns, quando eu digo alguns, ainda são 4, 5 jogos à vontade ao mesmo tempo. Dependendo do jogo, quanto é que ela ocupa. Mas, à vontade, para jogarem à vontade, vários jogos, um Tera chega. Se quiserem fazer upgrade no futuro, poderão fazê-lo. A nível de gráfica. Temos a RX 6700 XT. É uma gráfica brutal pelo preço. Custa 335€. Se vocês arranjam a 4060 de 8GB por 319, acho eu, um bocadinho mais barata, mas tem menos desempenho. E 8GB de VRAM apenas. Esta tem 12GB de VRAM. E isto vai fazer diferença em certos jogos. Há jogos que, com 8GB de VRAM, vocês já não conseguem jogar com os gráficos no máximo. Começa a usar a dar stutter e problemas de aquecimento. Portanto, aqui eu prefiro esta de 12GB. Se vocês dão importância a ter a DLSS e ter o frame generation da NVIDIA, pá, nada contra. Escolham a 4060 de 8GB. Depois, a nível de caixa. A Deepcool, a CC560 ARGB. Custa 57€, se não me engano. E esta caixa, pelo preço, já traz 4 ventoinhas. Tem uma qualidade de construção brutal. A Deepcool tem muito bom material. E pelo preço, eu acho que esta caixa é brutal a nível de preço, qualidade. Depois, temos 59€. Disse 57, mas é 59€. E depois temos a fonte de alimentação. Uma 750W, 80 Plus Bronze. Ela custa 74,90. Se é a única boa fonte de alimentação. 80 Plus Bronze, quer dizer que não é tão eficiente como uma Gold. Mas, é na mesma, uma ótima fonte de alimentação. Portanto, isto é o que vai alimentar o computador todo. E esta build fica por 922€.33€. Acho que é uma build muito bem equilibrada. E pelo preço, acho que tem aqui uma máquina com muito bom desempenho. Óbvio que, a venda pode-se por 5800X3D. Ou, de comprar a máquina que eu vou mostrar a seguir. Se calhar, seria o ideal. No entanto, para quem está com um budget mesmo aqui neste limite. Isto é uma boa build. Agora, passando para a build de 1.040€, acho que é isso. Temos aqui um Ryzen 7600G. Já passamos para a AM5, o Ryzen 7000. Aqui vocês vão poder fazer upgrades no futuro, quando saem novos processadores. Porque esta board ainda vai suportar novos processadores. Já suporta DDR5. Ou seja, vão poder aproveitar as memórias também no futuro dos upgrades. E acho que, a nível de desempenho, um 7600X, é um CPU brutal. Tem, basicamente, o mesmo desempenho com um 7700 não-X. Tem o mesmo desempenho com um 12900K. É um CPU muito bom. São 6 cores de 12 threads. Mas os clocks são altos. Portanto, vocês vão ter um desempenho brutal por 225€. A nível de cooler, eu tenho aqui, novamente, Deepcool, o AK620 Zero Dark. Se quiserem pôr um cooler em água, podem pôr. O Arctic 240 está a 89€. Está muito barato. Mas, para baixar aqui um bocadinho o valor, eu puse este, que custa R$ 62,90. E é um cooler muito, muito bom. Este cooler é, mais ou menos, a mesma coisa que o cooler que eu fiz vídeo no canal. O AK620 Digital. Por isso, se quiserem, vejam o vídeo e vejam o desempenho desse cooler. A nível de bordo, temos aqui um MSI Pro B650MP, micro-TX, que é para baixar um bocadinho ao preço. A MSI tem muito boas BIOS. Já traz 4 slots de memória. Portanto, vocês vão poder pôr aqui CPUs no futuro, fazendo upgrades à BIOS, obviamente. Mas, vão ter um ótimo desempenho com um 7600X. A nível de memória, temos aqui 32GB DDR5, 2 módulos 16, 6000MHz, CL38. CL38, porquê? Porque é as mais baratas que tem aqui no PC Party Picker, são R$ 101,90. Acima disto, se for CL36, já passa para 120 e tal euros. Já vai subir um bocadinho o preço, por isso é que eu escolhi estas memórias. A nível de disco, temos aqui, novamente, o Team Group, 1TB SSD NVMe. Mais uma vez, mais que suficiente para vários jogos e sistema operativo. A nível de gráficas, é também da mesma coisa, uma RX 6700XT, 12GB VRAM, mais uma vez, 1080p, ótima. 1440p, também bom conseguir jogar a maior parte dos jogos à vontade. Temos aqui a caixa, mesma caixa, Deepcool, CC560, com 4 ventoinhas e uma ótima qualidade de construção. E depois, a fonte de alimentação, exatamente a mesma, uma BC 750W da Sia Sonic. E esta build fica por 1058€. Tinha dito 1040€ no início, mas eu tive de trocar a bordo, porque eu só reparei depois, agora, a fazer o vídeo, que a bordo só tinha 2 slots de memória. E este já tem 4, já podem fazer upgrades às memórias no futuro também. Mas custa 1058€ e ficam com uma máquina muito boa a nível de desempenho. E vão ter, também, possibilidade de fazer upgrades no futuro. Portanto, estas são as builds que eu recomendo entre os 900 e os 1100€. Estão aqui duas builds completamente diferentes. É óbvio que a de 1050€ é espetacular. Muito melhor do que a de 922€. No entanto, para a maior parte das pessoas, se calhar, a de 922€ vai chegar. E isto também depende muito do que é que as pessoas podem gastar. Porque entre 920 e 1050, ainda vai uma diferença e nem toda a gente consegue pagar essa diferença. Portanto, digam-me o que é que vocês acharam dessas builds lá em baixo nos comentários. Se quiserem, links na descrição do meu TikTok, meu Twitter e a minha Twitch. Onde eu faço lives. Também faço lives aqui no YouTube. Faço ao mesmo tempo nos dois sítios. Portanto, escolham aquele que vos dá mais jeito de ver. Eu agora, vou ver se nos próximos dias, até ao Natal, faço mais builds. Ligam-me lá em baixo nos comentários ou, melhor ainda, no separador comunidade, selecionem qual build que vocês querem ver a seguir. Esta foi a quem eu apremei o primeiro vídeo. Portanto, votem nas outras que estão lá para eu fazer mais builds de PCs para jogos. Para quem está interessado em comprar agora, antes do Natal. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Beijo na Serabicho e vemos no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho